Olá, gente! Bom dia, um feliz sábado! Eu não sei, mas eu acho que você já deve ter passado alguns momentos da sua vida, assim, momentos difíceis que você deve ter se perguntado, Senhor, por que eu? Por que eu tenho que passar por isso? Por que isso está acontecendo comigo? A nossa amiga já questionou o Senhor algumas vezes nesse sentido. Mas ela também já aprendeu que quando ela questiona a Deus, Ele está a preparando para algo melhor, isso mesmo. As provações são uma preparação para melhorar e transformar todos nós numa versão melhor. Lembra daquele texto famoso de Romanos 8, 28, que diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem? Então, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem e que os nossos passos vão ser sempre guiados por Deus. Por quê? Porque nós somos filhos dEle. Então, quando acontecem coisas que nós não gostamos, que são tristes, são sempre para o nosso bem ainda e, mais que isso, para a glória de Deus. Lembra da história de José? Uhum! Ele teve um sonho, compartilhou com seus irmãos, mas eles ficaram com ciúmes e quiseram matá-lo. Por fim, venderam ele como escravo. Ele foi vendido duas vezes, depois foi lançado em uma prisão por um homem, embora fosse um homem íntegro. Agora, o melhor estava para o final. O melhor dele surgiu, enquanto ele estava passando por todo esse processo. Lá na prisão, ele teve a oportunidade de interpretar o sonho de duas pessoas. Depois, ele interpretou o sonho do próprio faraó. E ele, o faraó, acreditou na interpretação que José deu e colocou ele como governador daquela terra. Enquanto ele era o governador, José teve a oportunidade de ajudar aqueles que haviam vendido ele como escravo, a sua própria família, porque houve fome na terra. Se o que aconteceu com José tivesse acontecido conosco, sem que a gente pudesse prever o fim dessa história, com certeza a gente estaria questionando o Senhor, por que isso tudo está acontecendo comigo? Se eu sou uma pessoa boa. Porém, quando a gente vê tudo o que aconteceu na vida de José, a gente percebe que Deus tinha uma grande obra para ele. E tudo o que Deus permitiu que ele passasse, acabou se tornando um processo através do qual ele obteve sucesso. O nosso momento do porquê eu é o processo para nos levar ao sucesso. Às vezes, quando o sucesso acontece, nós somos capazes de ajudar as pessoas que nos levaram para o momento do porquê eu. E na próxima vez que acontecer alguma coisa que leve você a questionar, respira fundo. Respire fundo, seja grato, seja grata a Deus, porque no meio da tragédia, Deus trabalha processos. Agradeça na certeza de que aquilo que você estiver passando vai resultar num grande bem ainda, mesmo que seja difícil e doloroso. Porque nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Um ótimo dia e até amanhã.